Quer caralho toma toma, quer caralho toma toma, se eu tô ruim fico pior, muito coisa de maconha Quer caralho toma toma, quer caralho toma, se eu tô ruim fico pior, muito coisa de maconha Vai 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 então, vai 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 então, vou botando na novinha, vou empurrando na novinha, socando até o chão Vai 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 então, vai 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 então, vou empurrando na novinha, socando ela até o chão